Fecha os olhos Vamos à música Um fado chamado Troika Vai, vir ao pé do chão Sexta matina E eu pronto Mais um dia Bate à porta E a hora é de trabalhar Faço uma estrada E paro Para o café Faço os olhos no jornal Para saber como é que é É só falar do texto Sem arranjar solução Para os lados do som feito Todos falam sem razão E nós toca apagar O IBA e o IRS Nem me falem do IP Se não fico Já com o sol Saltam vocês Saltam vocês Olê Olê Saltam vocês Saltam vocês Olê Olê Vocês estão aqui Obrigado O meu destino é ser errante Não sei deixar de ser assim E ganha ganhou todo o instante O que vai ser Para mim O tempo passou Tão me interessa Fizeste por me esquecer Podia estar O que vai ser Sempre na moda E o brilho do teu olhar Me deixa louco e pensar Como seria o tempo Passado em teu dor Como seria a vida O que eu amo Seria quente E a hora da segredo Seria bom Eu poder Perder o meu bem Somos diferentes Mas um só olhar Nos leva A seguir em frente Mesmo que eu ganhe Tu estás sempre aqui Sempre ao meu lado Me ajudas a continuar A essência do amor Somos diferentes Mas um só olhar Novo é bom Seguirei em frente Esta essência A essência do amor Seu tempo estará segura Enquanto o fim da sensual Será tudo ir ao primeiro Viver no mundo humano Múmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúm Na praia ao borde do sol O entardecer Juntos vamos ficar E tu vais ver Neste momento sores Que o mundo a arder Prometo nunca mais Vais esquecer Vamos aí, vai! No futuro quero e vou acreditar Temos força, temos emoção O meu sonho eu já dei Quero acordar Sonharei eternamente A magia está em nós Para fazer cair a maldição Energia está em nós E juntos vamos dar Conta a nação Eu não quero acordar Quero sentir Quero sentir Quero amar Eu não quero acordar Eu não quero acordar Quero sentir Quero sentir Quero amar Eu não quero acordar Eu não quero acordar Eu sou como Não Quero mais força Vai lá Eu sou como Sou Sou como Sou Só Quero ser feliz Eu sou como Sou como Sou Não Mais força ainda, vai! Eu sou como Eu sou como Eu sou como Só Quero ser feliz Lindo! E vocês também! Sou Eu não quero acordar Ser um O meu É melhor Caterina, como é que é? Eu sou como Eu sou como Eu sou como Sou como Eu 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 sou como um sol, eu só quero ser como um sol. Quero ver tudo a volta, voar, vai! Eu sou como um sol, eu sou como um sol. Não como um sol, eu vou me dar. Vai, vai, vai! Eu sou como um sol, eu só quero ser como um sol. É lindo, muito obrigado! Eu sou como um sol, eu sou como um sol. Não como um povo diz. Mais uma vez! Eu sou como um sol, eu sou como um sol. Eu sou como um sol, eu sou como um sol. Eu sou como um sol, eu sou como um sol. Para a minha mulher, para as minhas filhas, com muito amor. Boa noite, pelo amor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou como um sol, eu sou como um sol. Partilhamos uma viagem. Mas nem sei como um sol. E quando te senti só E eu seja o teu desejo Basta chamar-se por mim Estou à distância de um beijo Nunca te quero ver chorar Nunca te desfaguar É a razão que eu vou a viver Porque é que has de duvidar Estou contigo para vingar Estarei junto a ti